Olá queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal! E hoje nós vamos desenhar o Oliver, de Nino Kuni. É assim que pronuncia? Se não for assim, me perdoem porque eu não conhecia o jogo. Ih, jogo, né gente? Na minha época era Atari, Mortal Kombat. Pois é, é. Bom, porque conheciam o desenho através dos pedidos dos inscritos, inclusive eu vou colocar aqui o card do desenho que eu já fiz lá nos shorts. E hoje nós vamos fazer um passo a passo aqui juntinho e você vai fazer comigo. Mas antes já deixa aí sua curtida se você já é inscrito aqui do canal. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, já seja bem-vindo, vai se sentindo em casa porque nós vamos desenhar e muito! Ativem o sininho, gente, pra sempre receber as notificações lá dos vídeos novos aqui do canal, tá bom? Agora sim, mãos à obra e vamos ao desenho! Então primeiro nós vamos fazer um círculo bem redondinho Uma linha reta na vertical E outra na horizontal Entre o meio e o final do círculo nós vamos fazer outra linha horizontal E mais duas aqui na parte de dentro Vamos tentar deixar quatro linhas com a mesma distância dentro deste espaço aqui Para o olho nós vamos fazer um risquinho curvado em cima Entre a terceira e a quarta linha E outro risquinho menor na parte de baixo na segunda linha Aqui marcamos uma reta E neste outro lado também Preenchemos os olhos com dois grandes círculos Que são as pupilas dele E na quarta linha desenhamos o nariz dele Agora entre a quarta linha e o final do círculo Nós vamos dividir ao meio com mais uma linha na horizontal E aqui gente, nós vamos fazer a boquinha dele Agora nós vamos reforçar aqui o rostinho dele Desce um pouco a mandíbula E usamos a marcação da lateral Agora nós dividimos com mais uma linha na parte entre o meio do círculo E o final da parte superior do círculo E mais uma linha entre eles Aqui Para marcar a sobrancelha do nosso desenho A parte de cima, gente Nós vamos usar então para marcar De onde partem as pontas da franja do cabelo dele Esse cantinho aqui Nós vamos usar para marcar as orelhas Muito embora, não vai aparecer só a pontinha de baixo Que aparece mais nesse desenho Mas a gente sabe que ela está ali Agora nós seguimos com o cabelinho Agora o pescoço E tá Vamos colocar aqui um pedaço da gola dele Mas você não precisa fazer em casa Só se você quiser Fazendo a parte do rosto dele Já está show Agora nós apagamos as linhas de marcação E vamos contornar o desenho E depois vamos colorir E depois você quiser E depois a gente vai jogar Tchau, tchau. E aqui está o nosso desenho de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido fazer aí na sua casa. Se você gostou, já deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo com os seus amigos, para que eles também aprendam a desenhar assim como você está aprendendo. Agora eu vou ficar por aqui, mas eu deixo um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho